Estamos de volta e agora você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral é com você. Obrigado, Márcia. 11 horas e 18 minutos ainda nesta edição. O programa agora vai trazer informações no giro do interior. Você vai acompanhar direto de Parintins a prisão de assaltantes depois de um intenso trabalho da polícia. É importante porque neste momento a polícia dá uma resposta à criminalidade em Parintins, principalmente no que diz respeito aos assaltos. E de presidente Figueiredo agora vai trazer também as informações sobre o grupo que está perdido na floresta, desaparecido há mais de 70 dias. Nossos repórteres têm outras informações e a gente vai trazer neste momento a reportagem completa com o repórter Jackson Salvaterra. 11 horas e 18 minutos. Reportagem no ar. A concentração foi em frente da delegacia. Homens do Corpo de Bombeiros e dois mateiros que conhecem bem a área participam da operação. A equipe de apoio já está lá dentro. Foi ontem três equipes de apoio, levando material de apoio. E a operação deve ser dada no rio Pitinguinha e ao longo do rio Pitinguinha e também em alguns braços do rio do Lago de Balbina. Os 27 homens empenhados nesta operação desceram na manhã desta segunda-feira da hidrelétrica de Balbina em direção ao Pitinguinha e vão ter ajuda também dos cães farejadores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós já estamos com um planejamento sobre como vai ser efetuada a busca e o cão vai ser empregado na maneira, caso tenha algum vestígio, algo de mais concreto, a gente vai trabalhar naquele lugar com ele. As nove pessoas desapareceram no dia 5 de novembro, quando foram para uma área de garimpo clandestino no Pitinguinha, dentro da reserva indígena Waimiri Atuari, na zona rural de Presidente Figueiredo. Desde então, são 75 dias sem nenhum contato. Mesmo assim, os familiares ainda têm esperança de encontrá-las vivas. Eu já fiz busca lá. Já estive no lugar onde eles trabalharam, porque estavam no garimpo clandestino lá. Eu não encontrei mais eles. Encontrei o chuve no lugar onde eles estavam e as coisas cortadas lá, a mangueira, tudo, essas coisas. Um helicóptero do Exército ajudou nas buscas e sobrevoou o local onde o grupo desapareceu. Eles saíram para pescar. Desde esse dia, não apareceram, eu nem sabia. Quando eu vi saber, estava com 48 dias. A operação deve durar cinco dias. Então, a gente está falando de pessoas que estão desaparecidas em uma área de floresta. E as informações, a gente percebe que ainda são desencontradas. Tem gente que diz que saíram para pescar, mas tem prevalecido a informação de que eles saíram na tentativa de chegar a uma área de garimpo clandestino. E confirma-se aquilo que nós falamos aqui quando exibimos a primeira reportagem sobre este caso. Um garimpo clandestino dentro da terra indígena Waimiri Atroari. E é isso mesmo que aconteceu. Trata-se, portanto, de pessoas que aventuraram dentro da floresta para tentar tirar, extrair ouro em uma terra indígena. E a gente sabe que, infelizmente, isso resulta em conflito. E boa parte desse tipo de conflito aqui acontece entre índio e garimpeiro. Entre garimpeiro e índio. Então, faz sentido, portanto, a gente entender aqui que pode ter tido algum tipo de conflito para que essas pessoas, tanto tempo depois, não terem retornado para o presidente Figueiredo. Daí a necessidade de buscas intensas, mobilizando a Força Aérea Brasileira ali, o pessoal do Esquadrão Árpia, que faz o sobrevoo de toda essa área ali do Lago de Balbina, a área inundada que compreende, inclusive, a terra indígena Waimiri Atroari, onde fica o rio Pitinguinha, que já é um velho conhecido de garimpeiros antigos e que, infelizmente, não tem ouro, meu amigo. Não tem ouro no Pitinguinha. Lá no Pitinguinha não tem ouro. Isso já foi comprovado desde a década de 80. Então, tem gente que ainda acredita nisso, se aventura dentro da terra indígena e está aí o resultado. São famílias que estão aguardando aí, que não perdem algumas, não perdem a esperança de encontrar essas nove pessoas desaparecidas em uma área de garimpeiros, dentre elas, uma mulher de 18 anos. A gente segue com o programa da Comunidade. Ainda hoje tem mais giro do interior. A gente vai a Novo Airão, porque lá nós temos imagens do assalto a um mercadinho. Bandidos ousados, disfarçados de gari, tentaram assaltar o mercadinho em Novo Airão e a gente vai trazer isso e muito mais, além, é claro, das informações de Iranduba. Está aqui as imagens, olha. Entenda muito bem as imagens do mercadinho que foi assaltado. Bandidos disfarçados de gari acabaram assaltando o mercadinho, entraram, renderam funcionários e levaram a renda de mais um mercadinho. Isso aconteceu em Novo Airão e esse grupo é procurado pela polícia. De Iranduba, o programa agora também vai trazer um incêndio que atingiu um estaleiro na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um incêndio de grandes proporções que pode ter começado com uma falha em uma bateria. O programa agora vai trazer os detalhes em toda esta edição. Você que está ligado com a gente em Iranduba, obrigado pela audiência. A gente sai de Iranduba, vai direto para a Zona Norte de Manaus, onde uma mega ação é realizada pela Prefeitura. É uma ação preventiva de combate à dengue por meio do recolhimento do lixo. Fred Rocha traz os detalhes para a gente. Fred, é com você. Pois é, Amaral, voltamos a falar mais uma vez direto aqui do Campo Dourado. Nós estamos acompanhando essa ação integrada da Prefeitura com três secretarias porque tem sido muito importante esse trabalho de combate ao Aedes aegypti, que é o transmissor das doenças dengue, febre, chikungunya e também o zika vírus. E aí nós estamos aqui na rua Amazonas, fica aqui no Campo Dourado. A gente agora há pouco mostrou o trabalho aqui dos tratores, né, que estavam fazendo recolhimento do lixo, colocando aqui na caçamba. Olha só, é o mutirão de limpeza que, na verdade, os agentes da CEMUSP também estão fazendo qualquer um, né, desses objetos aqui, desse lixo que possa acumular água é um perigo para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Quem vai explicar um pouco mais sobre o trabalho também de conscientização que está sendo feito aqui na Zona Norte de Manaus é o Raimundo Araújo, chefe de educação ambiental da CEMAS. Né, isso, Raimundo? Como é que está sendo feito esse trabalho junto aos moradores? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. E a todos os nossos amigos que nos assistem nesse horário muito maravilhoso. Esse trabalho de educação ambiental da CEMAS é uma ação provocada pela Prefeitura de Manaus, que nos propiciou para que as secretarias pudessem estar envolvidas nessa ação. Então, a educação ambiental, especificamente, vem falar de sensibilização em relação à decomposição do tempo dos resíduos sólidos na natureza. Exemplo disso é essa garrafa PET que você está vendo aqui. Ela demora exatamente 400 anos para se decompor na natureza. Esse exopor que você está observando aqui atrás, ele demora 8 anos. É esse trabalho que a nossa equipe de educação ambiental vai de porta em porta, junto aos moradores, sensibilizar do tempo de decomposição desse material com informativo. Ou seja, além da importância de você não jogar na natureza, você também evita que, por exemplo, a tampinha da garrafa fique ali exposta e acumule água para ser ali um cenário de proliferação do mosquito. Perfeito, exatamente. Todo esse material é um pneu, por exemplo, é foco do mosquito da ADN. E futuramente, a gente procura trazer os nossos técnicos aqui para a comunidade para fazer uma oficina de resíduos sólidos, ensinando como trabalhar esse material justamente com nossos passivos. Ok. Olha, em toda cidade, pelo menos, a expectativa é de que 27 mil imóveis sejam visitados e que esse trabalho seja feito aí junto às famílias. Vamos chamar aqui a Marcia Larissa, que é diretora em exercício aqui da Zona Norte de Manaus da Ascensa, para explicar para a gente como tem sido feito esse trabalho da Ascensa também, junto aos comunitários. Boa tarde. Bom, essa ação é extremamente importante porque nós temos que realmente unir força nesse momento na luta contra o mosquito. Então, a Ascensa, ela está realizando a visita domiciliar, orientando a população a não permitir que depósitos como esses fiquem nos seus quintais para que venham acumular água e servir de criadouros. Então, a orientação é que a população venha estar eliminando, colocando mesmo para fora, para que nós venhamos fazer uma grande limpeza e que venhamos manter, assim, os nossos quintais limpos, sem nenhum tipo de criadouros que possa servir, né, da proliferação dos mosquitos. Então, está sendo visitado pelos nossos agentes comunitários de saúde e está sendo implantado o checklist 10 minutos, o qual orienta que o morador faça uma vez por semana essa visita, essa vistoria. Então, é orientação para que a população, ela venha nos ajudar nessa luta do combate contra o Aedes. Ok, agora vocês também têm uma inovação, né, é um produto aí norte-americano que vocês vão utilizar nas áreas da cidade para borrifar locais de difícil acesso, como o Ferro Velhos, como o Terrenos Baldios. Qual é essa nova, esse novo tipo de combate que vocês têm? Sim, a Secretaria, ela tem buscado diversas maneiras de estarmos combatendo, né, este vetor. Então, recentemente foi feita a aquisição de motofogues e elas vão, sim, ser utilizadas para complementar esta ação. Então, a motofoga, o objetivo é eliminar esse mosquito que já está adulto, né, então, vai ser também utilizado em outro momento, em momentos de bloqueios, essas motofogues. Então, a princípio, nós temos que orientar a população a eliminar os criadores, que é o principal, é o mais importante a isso, e, posteriormente, vamos com a motofoga, né, para estar complementando o serviço. Ok, agora há pouco, a Márcia Marissa falou sobre essa questão do checklist, aqui é resultado do checklist, ó, tudo que tinha dentro de casa, foi revisto, o que não prestava, foi posto aqui fora por conta do mutirão de limpeza, e aí, agora, os criadouros foram tirados de dentro das residências, diminui esse risco, né, de ter aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez, ao vivo, direto, da Zona Norte de Manaus, onde nós vamos conversar também com o representante da CEMUSP e com os moradores. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações, daqui a pouco a gente volta a se falar, vamos mudar um pouquinho de assunto, são 11 horas e 28 minutos, Márcia Lázmar, a gente muda de assunto, porque eu sei que você tem novidade para a gente, não é isso? Tenho, Amaral, ainda é sobre saúde, mas é um assunto muito legal para você que tem do outro lado, ficar bem atento, porque está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só quem está hoje conosco aqui no programa da comunidade, o Marcelo Belota, que está aqui do meu lado, junto com toda uma equipe, gente, cada história mais legal que a outra, que a gente vai contar hoje para você que está aí do outro lado, você que está aqui vendo a gente, aquele ali é o Willas Lima, essa aqui é a Ingrid Magalhães, e eles são os vencedores da segunda edição do Manaus Mais Saudável, não é isso, Marcelo? Bom dia para todos, bom dia, Marcelo. Bom dia, na verdade, eles foram os campeões do maior evento de emagrecimento do Brasil, nós eliminamos 1.086 quilos de gordura nessa nossa segunda edição, então nenhum evento no Brasil conseguiu realizar esse feito, então ele eliminou, o Willas eliminou 38 quilos de gordura, foi o campeão no percentual de gordura, nós fizemos até um cinturão, simbolizando a grande guerra que ele enfrentou. Vamos pedir, é porque eu não estou... Coloca a foto, por favor, aqui do Willas, aqui, pronto, essa é a foto do Willas, para a gente comentar aqui do antes e depois dele, olha só que diferença, né? É, exato, ele realmente... Uma batalha. Ele emagreceu muito, ele foi um grande guerreiro, realmente um verdadeiro campeão. E o Marcelo está aqui para contar para a gente que a terceira edição já está com as inscrições abertas desde a última sexta-feira, nós já temos 55 inscritos e são 100 vagas só, não é isso, Marcelo? Exatamente, são 100 vagas para a terceira edição, nós participamos de uma competição do emagrecimento, então são formadas 10 equipes em 10 locais diferentes, 10 academias diferentes, com 10 nutricionistas, 10 personagens, com quiropaxista, fisioterapeuta, psicólogo, então é uma equipe multidisciplinar para ajudar as pessoas a emagrecerem. Corram que tem poucas vagas ainda. Agora, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu conversar com os dois, porque essa minha conversa com os dois, assim, é primordial porque eu tenho muitas dúvidas, viu, gente? Olha só, quem quiser participar do programa tem que se matricular em uma dessas academias? Como é que faz uma pessoa que agora, por exemplo, não está matriculada em nenhuma academia, está com sobrepeso e quer emagrecer? Qual o procedimento dela? Para você que quer entrar no programa, você tem que entrar no site www.manausmaissaudável.com.br e lá nesse site você vai ler todas as regras do nosso evento, fazer sua inscrição e automaticamente você vai estar participando do nosso evento. A academia que você vai escolher, após você realizar o pagamento do evento, você vai receber um link e esse link vai estar dizendo a lista das academias, as academias que têm vaga. Então, as primeiras pessoas que se inscreverem, automaticamente elas vão poder escolher as academias mais próximas da sua residência, do seu trabalho. Porque não tem para onde correr, gente. Não dá para emagrecer só fazendo dieta, não. Tem que emagrecer também fazendo atividade física. E essa é uma das grandes dificuldades que a pessoa encontra. Porque hoje, por exemplo, eu estava na hora do meu café, eu estava conversando com uma pessoa que está reclamando muito de sobrepeso, eu falei, vai começar, vai entrar na terceira edição do Manaus Mais Saúde. O Manaus está aqui na minha lateral, na minha tangente, já sabe de quem eu estou falando, mais saudável. E ele disse, não sei, eu não tenho tempo. Quem é que faz o tempo para arrumar um horário para malhar? E não vou fazer para você essa pergunta, eu vou fazer aqui, já começando aqui a conversar com a Ingrid. Ingrid, quem é que faz o tempo para emagrecer? O tempo quem faz somos nós mesmos. Esse é o recado que eu mando para você, que tomou café comigo hoje por volta de nove e pouco, e disse que não tinha tempo, tá? Você sabe com quem eu estou falando. Ingrid, qual é a maior... Essa é a foto da Ingrid, você está vendo aí, olha. Ingrid Magalhães. Ingrid, qual é a maior dificuldade? O que foi que aconteceu? Qual foi o teu start? O que foi que aconteceu, que você disse assim, chega, eu não quero mais estar com esse corpo. A Ingrid tinha 118 quilos, ela tem 1,52 e perdeu 26 quilos. Qual foi o teu start, Ingrid? O meu start foi quando eu vi que eu já... Até para andar, a dificuldade já estava muito grande. Correr, eu gosto de jogar bola, apesar de não crescer, mas eu amo futebol. Enquanto eu vi que eu não conseguia mais correr, aquilo para mim foi um tiro, entendeu? Parou, acabou a minha vida. Aí foi quando um dia eu estava deitada em casa, vi o Marcelo no programa e... Com certeza foi aqui no Agora, né? Porque tu não assistiu outro canal. Isso, isso, ele estava aqui. Até vem tempo. Aí o que aconteceu? Eu peguei o telefone, liguei rapidinho para a minha mãe, mãe, procura, sabia, ela ligou e tal. Aí pronto, me inscrevi, mas ainda fui sem esperança nenhuma, entendeu? E então quando eu botei o primeiro pé no programa, aí, nossa, no mundo foi... Eu vi outro mundo. E você vê outras pessoas que já perderam o peso, né? Sim. E aí, qual é a maior dificuldade na dieta para você? É doce, é sanduíche, é o quê? Na dieta... Porque eu sei qual é a minha maior dificuldade, né, Sálvia? Mas vamos lá. Mas eu acho que é a comida mesmo, que é o que tu sente mais falta. Isso, a comida, a comida, o feijão, o arroz, é o que tu sente mais falta. Macarrão PF. É, isso. É o que tu sente mais falta. Aquele prato de pedreiro que o Ivan Nascimento adora. Agora, por favor, Emy, de passar o microfone aqui para o Willas Lima. Tá de lapela, é. Então, olha só, o Willas Lima, ele foi o master, master de todos os masters. Ele ganhou a categoria masculina, porque foi o que perdeu mais peso. Foram 38 quilos. Em quanto tempo, Willas? Em três meses. Em três meses. Qual foi o teu start? Você está acompanhando foto aí do Willas agora, o antes e o depois dele. Qual foi o teu start? O que foi que te disse assim, já chega, não dá mais para eu continuar desse jeito? Saúde, primeiramente. A saúde, a gente nem percebe, na verdade, que a saúde está indo embora. A gente vê que no dia a dia vai passando, amanhã eu faço, amanhã eu faço a dieta, amanhã eu começo a exercitar, amanhã eu começo a fazer e nunca faz. Então, a saúde realmente, um dia eu acordei de madrugada sem ar, sem oxigênio, aí foi o start realmente de tudo. Foi a saúde, né? Foi a saúde. E é importante o Willas falar da saúde? Você tinha dificuldade assim para brincar com os filhos, essa coisa toda? Sem dúvida, sem dúvida. Isso te chateava, te deixava triste? Não, chateava que a minha infância, a infância da minha filha, quando ela nasceu, eu estava no sedentarismo, né? Então a gente acaba não participando corretamente de tudo, a gente perde algumas partes da vida e ainda bem que a gente chegou a recuperar a tempo, acordou a tempo, né? Nunca é tarde para iniciar, nunca é tarde para começar. Sem dúvida, né, Willas? Sem dúvida. Esse é que é o tempo, não tem ontem, não tem amanhã, não tem um agora. Agora, Marcelo, é importante porque o Willas falou de saúde, para poder entrar nessa equipe, para poder se inscrever no programa, tem que se fazer exames, tem que tomar uma série de providências prévias, né? Se é profissional, não vai aceitar assim a pessoa, sem que a pessoa tenha que ter esse cuidado de ver como é que está o estado geral de saúde da pessoa. É, exatamente. Na verdade, você, quando você dá início ao programa, na verdade, antes de você dar início, quando você começa as suas inscrições, lá vem dizendo que você tem que fazer o hemograma completo, o eletrocardiograma e ter o laudo do médico dizendo que você está apto a fazer atividades físicas. É, então, a partir daí, que aí você começa a fazer as atividades físicas, as atividades físicas conosco. E, lembrando uma coisa, que o Willas, na verdade, ele foi o campeão no percentual de gordura, que nós temos um outro que foi o campeão de peso, que foi o Alexandre Gomes. Ele perdeu 42 quilos. Ah, sim. É muito importante isso. Normalmente, quem faz atividade física, ele tem o peso geral, que conta tudo, o peso do músculo, o peso das vísceras, dos órgãos e tudo. E tem o percentual de gordura, que é aquela diminuição de quanto de massa magra você tem e quanto de gordura que você tem no corpo. Então, ele foi o que perdeu mais gordura. Exatamente. Mas não quer dizer que tenha perdido mais peso. Exatamente. Ele perdeu 38 quilos e ganhou o percentual de gordura. Na verdade, se você ver um antes e um depois, é uma outra pessoa. E o Alexandre Gomes, ele foi o campeão na perca de peso. Perdeu 42 quilos. Tudo isso, quem é que dá esse resultado é a UFAM. É o Laboratório de Estudos Humanos da Universidade, da UFAM, que dá exatamente o resultado dos campeões. E quando você inicia no programa, você faz uma avaliação, uma biopedância lá, no início e no término. E aí eles dão os resultados. E olha só, gente, mais uma vez aí, a gente está aqui apresentando a abertura da terceira edição do programa Manaus Mais Saudável. Lembrando você aí do outro lado, assim como a Ingrid e o Willians aqui, que eles podem se inscrever de novo na outra edição. Cada edição dura três meses. Quem tiver ainda com sobrepeso, vai se inscrever nas edições. Vocês já vão participar da próxima edição. Vai continuar, né? Então, reitera de novo, faz o convite de novo, por favor, Marcelo. Aí, amigos, eu gostaria de convidar vocês para a próxima edição do Manaus Mais Saudável, versão 3.0. Estamos voltando aí com alguns participantes da primeira edição, agora da segunda edição. E venho convidar vocês também, que não participaram de nenhuma dessas edições, a participar conosco dessa terceira edição. E gostaria também de agradecer alguns patrocinadores que têm nos ajudado aí, que é a VDR Digital, a Iara, Magistral, Neoreabilitar, Samel, Prax Clínica da Coluna, Automix, Amidoe, Búfalo, Dieta do Chefe e o Hotel Goin. Então, você que tem interesse, inscreva-se pelo site www.manausomaisaudável.com.br. Muito obrigada, parabéns. Vocês são muito guerreiros, porque dar esse start, dar esse primeiro passo é difícil. Para quem tem 10 quilos, 20 ou só 3 quilos para perder, é muito difícil manter essa rotina. E parabéns pelo projeto, viu, Marcelo? Obrigado, Márcia. Nós é que agradecemos o espaço. Vocês que estão aí do outro lado, são 11 horas e 39 minutinhos e esta foi mais uma edição do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Muito bem, são 11 horas e 39 minutos. Já, já depois do intervalo, tem destaque de polícia que vem de Parintins. Assaltantes presos depois do trabalho da polícia de repressão ao crime na ilha. O Tadeu de Souza vai trazer todos os detalhes para a gente. São 11 horas e 40 minutos, a gente vai e volta rapidinho. Até já.